Olá, aqui é Leandro Piavesan e hoje eu vou mostrar para você um método muito simples para evitar que você tenha problemas trabalhistas com a sua equipe de pintura. Esse é um problema que muitos profissionais enfrentam quando vão prestar serviço para outras empresas, para construtoras ou até mesmo para condomínios. E o fato é que um dos grandes problemas de todo autônomo ou micro empresário ou até mesmo MEI enfrentam no Brasil é quanto a leis trabalhistas. Você vai precisar registrar esse funcionário, tem os custos trabalhistas, impostos, além do convênio médico que você provavelmente vai precisar pagar e tantos outros custos que envolvem a contratação de um funcionário CLT. E você ainda corre o risco de ser processado ou então tem que ficar com um péssimo funcionário para que ele não te dê problemas futuros. Porém com a chegada dessa nova lei de terceirização, é possível você formalizar esse pintor ou ajudante e ainda assim não ter prejuízo. Para isso, depois que você avaliar e aprovar o perfil profissional dessa pessoa, você vai verificar duas coisas. Vai verificar se ele já tem CNPJ, ou seja, o MEI, Microempreendedor Individual, ou então o ME, Microempresa. Se ele já estiver formalizado, muito bom, meio caminho andado. Você vai fazer um contrato de prestação de serviço, que pode ser por tempo, um, dois, três, seis meses ou até um ano. Ou você pode fazer por serviços ou por etapas de trabalho determinada no escopo do serviço, que vai precisar estar discriminado em todo o seu contrato. Se ele ainda não tiver o CNPJ, você mesmo pode direcioná-lo a fazer o cadastro no MEI, Microempreendedor Individual, no site da prefeitura da sua cidade, ou então no link que vai estar aqui embaixo. Você mesmo pode fazer o registro dessa pessoa. Basta que ele te autorize e te dê os dados e as documentações para esse cadastro. É muito rápido e muito prático. São cerca de sete a dez dias você já tem o seu CNPJ. Depois, basta seguir as informações que eu já te passei antes de formalização do contrato. Quando esse contrato estiver pronto, você vai assinar em duas vias, levar até o cartório para validação. Em seguida, já pode levar até a empresa onde vocês vão prestar esse serviço. Ah, mas como eu consigo um modelo de contrato como esse? Calma, é muito simples. Basta você clicar no link que está em algum lugar desse vídeo e eu vou mandar para você automaticamente no seu e-mail. Ah, mas por que o e-mail? O e-mail é o jeito mais prático e automático que eu consigo mandar para você e para centenas de pessoas simultaneamente. E se você quer saber como é possível abater os pagamentos de impostos em emissão de notas fiscais para trabalhos de pintura, aumentando assim os seus lucros, se inscreva no nosso canal no YouTube e acione o sininho para ser informado no nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho